Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos no modo tryhard no Green Knights. Na outra né, nos outros dois vídeos era só pra apresentar o jogo e tudo mais, só que dessa vez agora nós vamos ir pra valer mesmo, vamos lá. Novo jogo, Pine Valley, vamos no normal aqui e apertou Understudy e tá valendo. Bora, começar aqui, primeiro vou ir já cortando a árvore, depois eu escolho o que cada um vai fazer. Esse vem pra cá, já vamos dar o upgrade aqui já pra começar a vir os novos. Você se move 20% mais lento, então vai lá pra frente e corta a pedra. Ou então melhor, já faz o poço aqui. Modo tryhard ativado. Vamos ver agora o que cada um faz. 50% mais vida, mais um cortando a árvore, já tá no lugar certo. Esse também tem 50% mais vida. E esse aqui, 25% menos vida e 50% mais dano. Ok. Beleza, temos um construtor, 3 na madeira. Não preciso de 3 na madeira porque... Vamos construir mais o que, deixa eu ver. Esperar pra pegar o moinho né, pra não ficar sem comida igual da outra vez. Dessa vez eu vou tomar mais cuidado. Eu fui pego de surpresa na outra. Acho que eu não poderia ter construído aqui tão perto dessa saída aqui. Talvez seja isso. Vamos lá, vamos esperar chegar aqui o colono. Tô com 5 de 9 ainda. Demorou já né. Demorar muito eu ponho pra construir uma outra taverna. Aí boa. Já desce aí. Já dá uma explorada aí mano. Continuar pegando pedra. A gente precisa de ferro pra começar a fazer soldado. Temos 50. Dá pra ir até 9. Então eu vou fazer mais uma casa. Só pra garantir. Pegou um bem lentão aqui. Mais 2 de armadura e se move 40% mais lento. Então vai lá com essa pedra aqui. Espera lá na frente que você vai... Vou deixar 2 no corte de árvore porque tem um aqui que tem bônus no corte. Eu vou tentar fazer... Vou mandar upgrade aqui. Eu vou tentar fazer um episódio por dia. Por dia do jogo né. Opa. Achei uma tumba ali ó. Ok. Tem alguém parado. Tecla I. Não. Esse aqui tá indo cortar pedra. Cortar não né. Quebrar. Mas dá pra cortar pedra né. Pedra também é cortável. Beleza. Agora o próximo passo é... Fazer o moinho. Nós estamos já com 6 de 15. Deixar esse aqui abrir aqui. E aí eu tiro ele daqui. Vou fazer o seguinte. Vou pegar mais madeira. Vou acelerar a produção de madeira. Porque a gente precisa de muita madeira no começo do jogo. E esse aqui. Ele finalizando. A gente já vai com ele pegar madeira também. Se não achar nada de bom aqui. Porque eu não vou ficar explorando muito aqui a parte de baixo. Não com... Um colono só. Achou pedra também. Então vai pegar madeira ali na frente. Se é muito lento você já vai ficar aí já pra... Pra nada né. Eu vou te matar logo mais. Esse aqui tá parado? Não. Não tá. Opa. Chegou mais um. Mais um de armadura. Vai lá cortar madeira também. 7 de 15. Eu vou fazer... O moinho. Com o próximo que chegar. E na sequência... Eu já faço outra taverna. Eu acho. Quero chamar colonos o mais rápido possível. Fazer aqui a barraca. 57. Podia chegar a um colono agora né. Fazer o moinho. 14 de madeira. Assim que eu tiver 30 eu já dou upgrade aqui. Ou não. E você. O que que você faz de bom? Mas sem de dano. Vai lá pra frente lá. Vai ser arqueira. Já tamo com o começo bem melhor né. Já tamo com o começo já mais. E esses três aqui. Mais um de armadura. Tem dois que já pode ser soldado né. 8% mais vida. Mais um quando eu tiver minerando. Então vai pra pedra. E você que tá na pedra faz o que? Também pode ser arqueiro. Vai lá pra frente. Você. Comida. Comida nada. Já faz mais um. Olha. Deu certinho. Aumentar essa produção aí de cidadãos que. A madeira também. Preciso de muita madeira no início. Pra construir. Cadê o? Eu não deixei um pegando. Ah não. Ele foi construir a taverna. Disfarça. Mais um. Opa. Chegou na hora. Mais um na fazenda. E você. Vai pra fazenda também. Ô meu filho. Tá muito leve essa construção aí. 10 de 15. Quando chegar em. 13. Eu faço. O upgrade da casa. Fazendo aí pra cá. Todo mundo pegando madeira. Fazer a barraca. Preciso de ferro né. Ferro pra. Pra não dar ruim na hora que eu descer ali. Por enquanto tá tudo ok. Eu vou marcar aqui. Cadê? Ó. Isso aqui. Não. É isso aqui que tem que virar arqueiro. Tô com duas tavernas. Demorou pra vir mais um. 13 horas. Tenho 7 horas até começar. 7 ou 8. 8 horas né. Até começar as invasões. Pegou mais um. Nada de especial. Vai pegar. Comida também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você já vai ser arqueiro. Comida. Ferro. Ah. Gasta 5 de ferro e 5 de madeira. Ok. Você também é arqueiro. Cadê aquele com mais um de armadura? Você vai ser guerreiro. É. Lanceiro né. No caso. Você só se move devagar. Descer ali pra começar a exploração. 107 de árvore. Você se move lento. Pegou mais um. Cidadão aqui. De bem. 50%. Mais 100% de dano. Outro arqueiro. Você. Mais um minerando. Você. Esse aqui. Também tem. É bom de armadura. Posso fazer mais dois. Então no caso. Tem alguém parado? 80%. Mais 100% de vida. E você. Por que que está indo pra lá? Esse é arqueiro também. Esse aqui vai ser guerreiro. É. Esse aqui não pode ser por enquanto. Porque é. Os arqueiros ficam atrás. E o guerreiro vai pra frente. Arqueiro. Lanceiro. Beleza. Agora eu não posso mais. Hum. Esqueci de. Dar o upgrade na casa. Falei que ia fazer. E não fiz. Estou ali. Só na contenção ali. De ouro. É uma boa estratégia. Encontrar ouro no começo. Mas aí não é questão de estratégia. Não é questão de sorte. Você escava. E você vai. Pro pau. E vocês dois ficam atrás. Chegar mais gente aí. Aí. 50% mais dano. Mas faz uma casa aí pra nós. Comida. Comida. Comida tá baixando rápido. Pegou mais um. Opa. Nada demais. Então vai lá. E você já desce aqui. Aí. Chegou o ferro. Já vai minerando aí. Cadê o que minera bem? É você. Vai minerar. Você vem pra cá. Você vai lá pro meio. Você vai lá pro meio também. E você continua minerando pedra. Os dois arqueiros vêm pra cá. Chegou mais um. Que tem mais um minerando. Pedra ou qualquer outra coisa. 18 de 21. Pronto. 27. Deixar no máximo já. Pegando gente aqui. Move. O percento mais lento. Esse aqui não tem nada de especial. Continua na pedra. Mais um no ferro. Descer também. Descer também. Ok. Vou escurecer. Cadê aquele que ia ser arqueiro também? É você mesmo. Mais 50% de dano. Eles ficam atirando no bicho morto. Maldade. Abre aqui. Vocês vão lá pro meio. Eu tenho dois arqueiros com mais 100 de dano. Tem mais um paradinho aqui. Mais dois minerando o ferro. Então desce. Você é arqueiro. Aí. Certinho. Tá dando. O ferro ali. Tá rendendo. Você vai pro ferro. Você vai pra cá. Não consigo selecionar todos na tela. Vamos lá. Quatro arqueiros segura a primeira onda que eu sei. Vem pra cá. Olha lá. Achou mais uma mina. E você é bom no ferro? É mesmo. Tem gente parado. Mais um de armadura. Ajuda com essa árvore aqui. 22 de 27. Mais um minerando. De pedra também. Ajuda aqui. Eita. Esse aqui detonou a árvore. Esse outro aqui. 50% mais vida. Vai ser um bom guerreiro. Ouro. Muito bom. Cadê aqueles que são bons de minerar qualquer coisa? Esse aqui é um deles. Avisando que chegou os inimigos. Esse aqui e vocês dois no meio. 22 de 27. O jogo é escuro, né? A noite. Você mais 50% de vida. Lanceiro. Eu devia ter feito a torre, né? Ah, mas ele segura. 24 de 27. Esse aqui constrói rápido. Então já faz mais uma casa aí, mano. E você tem mais dano. Botou arqueiro. Deixar esse cara aqui, ó. Só pra... Caso acontecer de alguém passar. Clica na pontinha com o cidadão pra minerar. E com os lanceiros você clica no meio. Pronto. Tá no máximo aqui. Mais 100 de dano. Arqueiro. Você, arqueiro. Comida tá começando a dar ruim. Vou fazer mais um. Pra que você constrói rápido. 47. 13. Mais 2, vai. Pronto. Pronto. Falta 2. Ele tá minerando ali. Caramba, que demora. Feito logo mais 3. Ah, tá. É 1 mais 2, né? Então é 3 o total. Aí. Mais comida. O ouro é lento. Você na pontinha. E vocês dois. Lá pro meio. Caramba, ele constrói muito rápido mesmo. Deixar ele aqui visível. Tá. Tá. Deixa eu marcar. Você mais 100 de dano. Falta 1 de ouro. Tá tranquilão. Primeiro dia é de boa. Primeira noite no caso, né? Quem mais tá parado? Ou você, mano? Esperando pra ser arqueiro. Aqui na pontinha. E vocês dois. Na frente. No máximo já pra... Pra esse nível da taverna. Mais um arqueiro. Começar a marcar os caras que tem que morrer. Esse aqui tem que morrer. Vou deixar ele marcado com a tocha. Esse aqui não. Esse aqui é bom de cortar. Pra chover. Não sei se isso influencia alguma coisa no jogo. E mais é ruim. Mais um. Você vai deixar marcado também. Que você não tem nenhuma habilidade especial. Pra começar a matar os caras que não prestam. Esse aqui é lento. Também pode morrer. Mais ouro? Não consigo clicar no cara. Três, dois, dois, três, quatro. Tem um aqui que é... Esse aqui. É bom. Mais um minerando. Pegou mais ninguém? Boa pedra. Você se move mais lento. Fica por aqui já que você vai morrer logo mais. Enquanto tá tudo tranquilo. Ó a comida. Eita. Dei sorte. Dei duas reservas de ouro no comecinho. Na primeira... Na primeira mina aqui. Não sei se se move 20% mais lento. Tá marcado já pra torre. Pra morrer. 14 de ouro. Mas como é lento pegar ouro. Ah, o primeiro dia é de boa, né? Primeiro dia... Tranquileba. Não achei nenhuma... Nenhuma tumba, né? Na primeira fiada aqui. Primeira linha aqui. Nenhuma tumba. Tem bastante comida aqui. Não sei. Nem se é necessário ficar fazendo os... Apesar que o moinho é bom pros caras que são fazendeiros, né? Tem mais... De fazenda. Porque eles não... Eles não conseguem pegar mais comida... Dessa parte aqui. Eles só pegam mais comida na fazenda mesmo. Você vai lá pra frente. É, não vem não. Esse horário não vem ninguém. Um baú. Obrigado. Tá precisando. Não, não é pra baixo. É pra frente, mano. É, já foi. A primeira noite já foi. Mas aqui não sai mais nada. Ok. Primeira noite e deu tudo certo. Deixa eu só ficar mais um pouquinho aqui. Só pra garantir. Você vai lá ajudar. Esse cara é lento pra caramba. 25 de 36. Vamos ver o que mais que eu tenho que marcar aqui pra matar. Mais um de armadura. Mais um. Mais 50 hit points. Esse aqui tá marcado. Você abre e vocês vão pra frente. E mais. Esse aqui também tá marcado. E você vai lá ajudar os caras. Melhor 3 do que 2. A madeira tá estourando já, né? Comida nada. Comida tá subindo devagarzinho. Começar a vir mais cidadãos. Mais colonas pra... Bom, estamos chegando na hora 6 já. 6 da manhã. E as 6 da manhã... A gente finaliza o vídeo. E aí vai ter virado exatamente o tempo, né? 5 da manhã. E é isso aí. Primeiro dia tranquilo. Eu tô com planos de fazer um dia por episódio. Então, provavelmente, a série vai ter 13 episódios, né? Se der tudo certo, vai ter 13 episódios. Beleza? Rolou uma poçãozinha aqui de mais dano. Vamos dar pra um arqueiro já aqui, qualquer. Pronto. Muito bom. Foi que descobriram aqui. Nada, só coelho. Abre aqui. E é isso aí. 6 horas da manhã. A gente se vê no próximo episódio. Por enquanto, tá tudo bem. Tá tudo dando certo. Achei duas reservas de ouro no começo. Isso é muito bom. Já coloquei os dois que são especialistas em minerar já. Acabou ali a madeira ali. Você vem pra cá pra ajudar na comida que tá zerada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. E... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho